Não sabe montar um papo voltado para o servidor, usa linguagens jurídicas, termos complexos, pedantes, petição quando não é necessário. Petição é exceção, petição não é a regra. E alguém comentou, ah, não, eu vou peticionar, porque se eu não peticionar, eu não vou ser um advogado, eu vou ser despachante. Rapaz, estou pouco me lixando para o título que o servidor, o que eu acho que os outros estão pensando de mim, vão me dar. O que me faz ser advogado é proteção social ali para o meu cliente. O que me faz ser um previdencialista é resolver a vida do meu cliente. Não é porque eu peticionei. Meu cliente não me contrata para escrever uma peça, ele me contrata para ter solução. Se eu escrever peça ou não, problema meu, é a estratégia minha. Eu que sei como é que eu vou conduzir meu caso. E respeita o colega que pensa, não, eu tenho que peticionar, eu acho que se eu não peticiono, eu não estou sendo advogado, tudo bem. O que vai fazer você ser advogado não é isso. Não, se você pensa assim como diz outro, eu respeito, não concordo, mas respeita assim como respeito o fato de você entender meu lado e não concordar. Mas não é a petição. Então, petição, você está na petição, está tudo redondinho, tudo bonitinho. O caso você já sabe que é administrativo, que tem entendimento favorável, deixa sem petição. Está na dúvida se a petição ajuda ou não, faça sempre petição sucinta, objetiva, direto ao ponto. O servidor não vai ler sua petição, não como primeira opção. Não é claro no requerimento, não é objetivo na sua inicial. Enche o papo com informações desnecessárias, coloca lá, ah, dos fatos, e aí começa a narrar. A petição vem com 10 laudos, 30 laudos. Não usa a linha do tempo documental para orientar o servidor. Então, presta atenção nesses detalhes, gente, para que você tenha o seu processo analisado mais rápido e menos tempo no INSS. Então, presta atenção nesses detalhes, gente,